2018 começou roxo e eu tenho dicas para você queridinha montar looks criativos com acessórios neste tom e porque 2018 começou roxo porque a pantone anunciou a cor do ano ultravioleta e aí você me diz ok japa linda cor linda inspiração mas como faço para colocar em prática esse tom no meu look eu sei que é um desafio porque o rosto não é uma coisa muito fácil de combinar mas você para algumas dicas que você vai tirar de letra na hora de fazer o seu look nós vamos contar com ajudinha do círculo cromático esse aqui que nós aprendemos nas aulas de educação artística só você dá um google círculo cromático já vai aparecer essa imagem é usado por design para fazer inclusive composições a decoração eu aprendi usar isso aqui na aula de construir de imagem e ele é muito bacana porque você começa a montar muitos looks criativos harmônicos eu vou te ensinar como você faz essas composições mas ó tem que ter a mente aberta porque para fazer look do roxo com peças nude ou branca é muito fácil né a idéia aqui ó montar look criativo bora lá a primeira dica é a seguinte nós vamos montar uma composição com cores análogas e que são as cores análogas são as cores vizinhas pode ser da direita ou da esquerda por exemplo aqui o roxo a cor vizinha é o azul ou esse outro tom de rosa olha só na prática como isso funciona meu brinco roxo em composição uma blusa azul também fica muito bacana com look ao jeans para ficar aquele look mais casual e essa composição cria uma impressão de calma e simpatia a segunda dica composição com cores complementares cores que estão opostas olha só no círculo cromático roxo tá em oposição ao amarelo às vezes a gente nem imagina que essa composição meio maluca vai dar certo mas olha só na prática como funciona blusa amarela com uma calça branca em baixo o primeiro impulso é o que colocar um acessório neutro que já pensa nossa amarelo tá tão chamativo mas olha só a pitada de criatividade ponto roxo nos acessórios dá uma composição em contraste mas super criativa outra dica bacana é só trocar calça por um jeans e olha só que legal esse colar que já vem misturado roxo alguns outros tons de azuis o o anel também e você faz uma composição super criativa e esse esquema de composição desse contraste com amarela para você criar um look bem vibrante cheio de vida a terceira dica é uma composição mais abusada vamos fazer uma tríade composição com três cores como é que a gente faz isso olha só no círculo cromático você vai fazer um triângulo o roxo por exemplo se a gente criar um triângulo ele vai dar aqui no verde e com laranja mais queimado e aí forma a tríade que você pode fazer a composição com três cores eu escolhi um laranja um pouquinho mais queimado mais inspiração no tom o verde e aí o acessório roxo uma composição em alto contraste mas que deixa o seu look super vibrante super pra cima e bem criativo e olha só esse círculo cromático ele é uma base que serve para você fazer várias misturas de cores hoje a gente usou o roxo mas você pode aplicar essa mesma dica para o azul para o verde para o amarelo para o vermelho enfim você pode fazer várias composições e os acessórios são ótimas dicas para você começar de forma mais tranquila a exercer essa tendência de 2018 todas as joias que eu mostrei aqui são da bela prata segue lá o perfil que você vai conhecer a coleção completa beijo e até a próxima